Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, convido a mesmo em pé, em reverência à santa palavra de Deus, para lermos junto o Evangelho de Jesus Cristo, ou São Lucas, capítulo de número 7, versículo 11 e em diante. Evangelho de Jesus Cristo, por São Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 7, versículo 11 e em diante. Quem achou, diga, eu achei. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e como ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-a à sua mãe, e disse, e de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra, circunvizinha. Dezoito. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando dois de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades, e males, e espírito maus, e deu vista a muitos cegos, respondendo, então Jesus disse-lhe, ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres são anunciados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Quem pode dizer amém? Glória ao nome de Jesus. Mais uma vez, quero vos saudar com a paz do Senhor. Queridos, é muito bom eu estar aqui e sentir a presença de Deus, porque ela é real. E eu acredito que você veio aqui oferecer sacrifício ao Senhor, veio adorá-lo na beleza da sua santidade, e eu creio que Ele está recebendo a nossa adoração. Eu acredito que o Senhor tem falado conosco, através dos louvores, e vai continuar falando. Às vezes a gente pode até chegar, como já foi dito aqui, um pouco com a alma cansada, apreensiva, mas aqui é o lugar certo, de que o Senhor, Ele é aquele que fala poderosamente as nossas almas. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Ele é aquele todo poderoso, que está no controle da situação, da tua história, da sua vida. E eu acredito assim. Queridos, fizemos uma leitura abençoada, uma leitura cristocêntrica, uma leitura que faz nos lembrar da soberania, do poder, do cuidado de Deus. E o evangelista Lucas, como Paulo chama o doutor Lucas, ele escreveu este evangelho para os gentios. Ele escreveu esses tratados a Teófilo, este evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas e Atos dos Apóstolos, ou conhecido como alguns historiadores chamam, Atos do Espírito Santo. Lucas, ele vem tratar, o evangelista Lucas, ele vem tratar e mostrar aos irmãos, aos gentios, as duas naturezas de Cristo, que é Jesus, o Salvador divino e humano. E essas duas naturezas de Cristo, divina e humana, 100% Deus e 100% homem, se relacionam com a total harmonia. Porque era necessário que a pessoa de Jesus Cristo, ele nascesse de uma mulher, mas sem pecado, sem contaminação, para cumprir-se assim o que fora dito pelo profeta Isaías. E cumprindo-se, este feito do nascimento de Cristo, ele cresce e começa o seu ministério eficaz. E é de uma maneira tão tremenda, tão terrível, que depois de 750 anos que o profeta Isaías, ele profetiza, ele fala sobre o advento do Messias, no evangelho de Jesus Cristo, no capítulo de número 4, vai registrar esse aparecimento do Messias. Capítulo de número 4, no evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, versículo 11, 12, vai dizer assim, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região, e sombra da morte, a luz raiou. Cumpre-se a profecia de Isaías, capítulo 9, versículo de 1 ao 2. Dito isso, há 750, 800 anos antes, e se cumpriu na íntegra, quando o Senhor, Ele apareceu com poder aqui na terra, encarnado, para fazer assim a vontade do Pai. E o versículo de número 23, ainda, do capítulo de número 4, mostra a ação do Cristo salvador. As ações de Jesus, com o seu poder, consolador, perdoador, restaurador. Aquele a qual Isaías, no capítulo de número 53, falou que Ele iria levar, é sobre Ele, todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Versículo 23, cumprindo-se, diz assim, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam cometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Ele os curavam. Você pode dar glória a Deus por isso? Este é o Deus a qual eu e você, nesta noite aqui, está adorando, exaltando, glorificando. Foi necessário, Ele está, passar por esta terra, encarnado como Deus humano, 100%, Deus e 100% homem, mas com a total harmonia, sem perder nenhum equilíbrio, sem perder nenhuma sua atitude, o seu poder, a sua unção, a sua graça, a sua soberania. E depois, o evangelista Lucas, ele vem aqui mostrar, depois do sermão do monte, o evangelista Lucas, ele vem registrar aqui no capítulo de número 7, que o Senhor Jesus, em Cafarnaum, cura o servo de um certo centurião, somente enviando uma palavra, que o centurião disse que não era digno de receber Jesus Cristo na sua casa, e disse, olha, manda somente uma palavra, envia uma palavra, e diz o texto que o Senhor enviou a palavra, e quando chegaram lá, fizeram uma comparação do tempo em que Jesus tinha enviado a palavra, e o servo daquele centurião, foi curado na mesma hora, você pode dar glória a Deus, por isso, e aonde a gente leu, é aqui que queremos nos deter um pouco, depois de Cafarnaum, o Senhor se direciona para uma cidade chamada Naim, que ficava a um dia de Cafarnaum, de onde ele saiu, e o texto vai dizer bem claro, e aconteceu pouco depois, ele ter saído de Cafarnaum, e a cidade de Naim, eu creio assim, que estava na agenda de Deus, aquela mulher, aquela cerimônia fúnebre, que estava na agenda de Deus, aquela viúva, aquele jovem, aquela situação, estava determinado por Deus, em que ele iria visitar aquela mulher, através do seu filho Jesus, e aconteceu, acompanhe o texto, versículo 11, pouco depois, ir ele a cidade chamada Naim, e com ele, e a muitos dos seus discípulos, e a uma grande multidão, permita-me, a gente pode dizer assim, que a multidão, que estava com Jesus, seria ali, a multidão da alegria, entre aspas, porque a gente sabe, que muitos que estavam seguindo a Jesus, estavam seguindo ele, por se beneficiar, do milagre, do pão, e quem sabe, muitos estavam ali, não estavam com sinceridade, mas estava por barganha, mas estava ali, a multidão, me permita-me dizer isso, a multidão da alegria, vinha com Jesus, ali, com os discípulos, e na porta da cidade, próximo, a entrar ali, naquela cidade, e o versículo de número 12, vai dizer assim, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam, um defunto, filho único, de sua mãe, que era viúva, era muito difícil, naquele tempo de Jesus, ser viúva, porque, na completude, na totalidade, as mulheres dependiam muito, da figura, do homem, em casa, e com ela, ia uma grande multidão, da cidade, permita-me dizer, a multidão, que ia com ela, era a multidão, da tristeza, permita-me, sem forçar o texto, a multidão, com Jesus, a multidão, da alegria, e a multidão, que ia com a mulher, lógico, uma cerimônia fúnebre, apesar, de que, na cultura, dos judeus, apesar, que pessoas, eram contratadas, para chorar, na cerimônia, fúnebre, mas, me permita-me, que, e ali, vinha de encontro, a multidão, da alegria, com Jesus, e a multidão, da tristeza, próximo, à porta, daquela cidade, e vinha aquela, cerimônia fúnebre, e diz o texto, e com ela, ia também, outra, uma grande multidão, da cidade, penso assim, que aquela mulher, era muito conhecida, muito querida, penso assim, porque, uma grande multidão, ia, acompanhando, aquele cortejo, e num capítulo, e num versículo, de número 13, diz o texto, e vendo-a, o Senhor, moveu-se, de íntima compaixão, por ela, eu queria, que você repetisse, comigo, por favor, esse texto, diga assim, e vendo-a, o Senhor, diga, mais forte, fica melhor, e vendo-a, o Senhor, moveu-se, de íntima compaixão, por ela, e disse-lhe, não chores, permita-me, por favor, isso aqui, é quase, uma falta, de educação, que é isso, irmão César, como é, que um desconhecido, Jesus, chega, numa certa, cidade, vem uma multidão, e tem uma cerimônia, fúnebre, e chega, alguém, você pode ver aqui, que o texto, vai dizer, que depois, que ele passa, ele para, o esquife, ou o caixão, é, provavelmente, a mãe, do menino, vinha, na frente, aonde, estavam, as pessoas, carregando, o caixão, e Jesus, olha, para ela, identifica, e move-se, de íntima compaixão, numa linguagem, mais simples, e direta, mover-se, de íntima compaixão, é, colocar-se, no lugar, do outro, ou seja, sentir, a dificuldade, a angústia, a tristeza, do outro, compartilhar, a angústia, do outro, é, é, dar a mão, estar perto, abraçar, é, 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 de uma, de uma forma, mais carinhosa, dizendo assim, dar carinho, pela necessidade, do outro, que está passando, aquela dor, tão profunda, e Jesus, vendo, aquela situação, o Deus, homem, vendo, aquela situação, moveu-se, de íntima compaixão, e disse, não, chores, quem era, que poderia, dizer, isso, para aquela mãe, naquele momento, um homem, que todo mundo via, que ele, comia pão, comia peixe, transpirava, cansava, o Deus humano, e o Deus, é, é, o humano, e o Deus, e o Deus, e o Deus, é, é, encarnado, na pessoa, de Jesus Cristo, ele suava, ele transpirava, comia carne, comia pão, comia peixe, ele, ali, ele, ele bebia água, ele cansava, mas, quando era, para entrar, a ação, do divino, com certeza, a Bíblia, a Bíblia, mostra, que, a sua potencialidade, divina, com grande poder, entrava, em ação, e resolvia, a situação, ninguém, naquele cortejo, poderia, dizer, para aquela mulher, olha, não chorem, mas, o Jesus Cristo, encarnado, que desceu do céu, por ordem de Deus, pelo plano divino, ele, tinha, todo o poder, de dizer, para aquela mulher, que estava, naquela situação, e dizer assim, não chores, e ter, toda a autoridade, de parar, o cortejo, fúnebre, e quando parou, alguém, pensou assim, o que é, que este homem, vai fazer, e ele, na mesma hora, disse, não chores, para aquela mulher, tocou no esquife, o caixão, parou, e ele, disse assim, jovem, eu, eu te digo, levanta-te, e o jovem, se levantou, sentou-se, e começou, a falar, você pode, dar glória a Deus, por isso? por favor, eu gosto, muito, de interagir, olha, para alguém, que está, do seu lado, e diga assim, Deus, ainda, é o mesmo, mesmo, diga de novo, Deus, ainda, é o mesmo, quem acredita, levanta a mão, e dê glória, para ele, ele, não pode, estar aqui, fisicamente, ele, não pode, estar mais, aqui, encarnado, mas, eu digo, para você, eu, não sei, qual, a tua situação, aqui, nesta noite, mas, o que ele, disse, para aquela mulher, não chore, é como, ele, se estivesse, dizendo assim, se aquiete, eu estou, no controle, eu estou, no comando, eu fecho, a cova, eu abro, cova, eu mando, e ninguém, desmanda, eu faço, e faço, bem feito, aleluia, ele, ainda, é o mesmo, aleluia, só, só, ele, permita-me, por favor, abrir um parêntese, eu não sei, como, você, chegou, aqui, ou, qual, é, a sua, situação, mas, ainda, ele, é o mesmo, ele, tem, o controle, da situação, profeta, Isaías, capítulo, de número, 40, profeta, em diante, vai falar, da grandeza, de Deus, que as, nações, para ele, são, considerada, menos, do que, nada, que, Deus, grande, tu, serve, descansa, nesta noite, ele, está, dizendo, para você, eu, tenho, controle, da situação, situação, eu, não, mudo, ei, por favor, o Espírito Santo, faz-me, lembrar, aqui, o que, eu, disse, ali, por favor, queridos, o que, eu, disse, ali, no, aniversário, do, ciclo, de, oração, em, cruz, de, Rebouças, 1, por favor, para, refrescar, a sua, memória, você, sabe, disso, que, ele, tem, o, controle, de, todas, as, coisas, mas, ele, ele, faz, baleia, de, transporte, ele, faz, nuvem, de, carruagem, ele, faz, urubu, vira, gaçom, ele, diz, ao, norte, dá, e, ao, sul, não, retenha, ele, faz, brotar, a, água, da, rocha, ele, nomeia, as, estrelas, e, chama, ela, pelo, nome, lá, Jó, vai, falar, que, os, raios, se, apresentam, e, perde, e, pede, permissão, para, ele, a, onde, vai, cair, ele, está, com, controle, da, situação, não, se, desespere, não, perca, o, equilíbrio, porque, ele, está, dizendo, para, você, aqui, eu, mando, na, vida, e, na, morte, eu, tenho, autoridade, para, reverter, toda, a, situação, quem, acredita, levante, a, mão, e, dê, glória a Deus, e, diz, o, texto, da, Bíblia, Shad, e, ao, meio, da, revista, e, atualizada, que, ele, restituiu, a, sua, mãe, restituiu, eu, só, me, lembro, daquela, passagem, da, filha, de, Jairo, quando, a, multidão, está, ali, apertando, o, Senhor, e, Jairo, o, convida, e, me, parece, que, permita-me, o, Senhor, coloca, Jairo, na, cadeira, da, paciência, porque, a, mulher, do, fluxo, do, sangue, chega, e, quando, o, Senhor, vai, direcionando, fez, aquele, milagre, operou, aí, alguém, chega, olha, não, me, incomoda, mais, o, Mestre, a, menina, faleceu, a, menina, morreu, Evangelho de Mateus, para, para, a gente, não, ficar, citando, olha, que, coisa, linda, por, favor, mais, uma, vez, para, interagir, olha, para, quem, está, do, teu, lado, e, diga, assim, Deus, é, o, mesmo, diga, de, novo, para, ela, Deus, é, o, mesmo, ele, não, perdeu, e, nunca, perderá, o, controle, oh, aleluia, Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, veja, e, disse-lhes, ele, essas, coisas, versículo 18, e, esse, que, chegou, um, chefe, e, adorou, dizendo, minha, filha, faleceu, agora, mesmo, mas, vem, pondo-lhes, a, tua, mão, e, ela, viverá, e, Jesus, levantando-se, seguiu, e, os, discípulos, também, e, esse, com a, mulher, que, havia, já, doze, anos, padecia, de, um, fluxo, de, sangue, chegando, por, detrás, dele, tocou, a, orla, da, sua, veste, porque, dizia, consigo, se, eu, tão, somente, tocar, a, sua, veste, ficarei, sã, e, Jesus, voltando-se, vendo, disse, tem, ânimo, filha, a, tua, fé, te, salvou, e, imediatamente, a, mulher, ficou, sã, e, Jesus, chegando, a, casa, da,quele, chefe, vendo, os, instrumentistas, e, o, povo, em, alvoroço, disse-lhe, retirai-vos, que, a, menina, não, está, morta, mas, dorme, e, riam-se, dele, e, logo, que, o, povo, foi, posto, fora, entrou, Jesus, e, perguntou, e, pegou-lhe, na, mão, e, a, menina, se, levantou, e, espalhou-se, aquela, notícia, por, todo, aquele, país, diga, glória a Deus, no, termo, original, ele, diz assim, talita, cume, cordeirinho, cordeirinha, levanta-te, o, povo, disse, olha, não incomoda, mais, o, mestre, ele, disse, crê, somente, crê, somente, às, vezes, escute, às, vezes, a, situação, está, difícil, como, a, situação, desta, mulher, viúva, sozinha, mas, permita-me, por favor, dizer isso, na, agenda, de, Deus, está, marcado, a, hora, e, o, seu, dia, você, crê nisso, diga, glória a Deus, na, agenda, de, Deus, vai, adorando, vai, glorificando, vai, chorando, vai, vindo, para, consagrações, para, o, ciclo, de, oração, alguém, vai, chegar, perto, e, assim, não, adianta, acabou-se, para, que, orar, tanto, para, incomodar, tanto, mas, a, palavra, nesta, noite, é, não, chore, escra, somente, o, rebuliço, vai, acontecer, e, a, a, de, 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 vai, agir, sobre, essa, situação, e, ele, vai, reverter, e, alguém, vai, dizer, só, o, senhor, é, de, na, tua, vida, só, o, senhor, é, Deus, na, tua, vida, não, duvide, de, crente, fiel, que, crê, e, acredita, num, filho, de, Deus, ou glória, e, olha o texto, glória, ao nome, de, Jesus, e, o jovem, se, levantou, e, o defunto, assentou-se, e, começou, a, falar, e, entregou, a, sua, mãe, e, de, todos, se, apoderou, o, temor, e, glorificavam, a, Deus, dizendo, um, grande, profeta, se, levantou, entre, nós, e, Deus, visitou, o, seu, povo, olhe, para cá, o, povo, tinha, passado, quatrocentos, anos, sem, uma, revelação, sem, um, profeta, e, sem, o, milagre, quatrocentos, anos, veio, depois de, quatrocentos, anos, veio, João Batista, e, mas, João Batista, ele, era, somente, o, preparador, de, caminho, e, este, milagre, acontecendo, foi, uma, grande, resposta, de, Deus, ao, povo, judeu, por ter, passado, quatrocentos, anos, sem, ouvir, a, voz, de, Deus, através, de, um, profeta, e, sem, ver, nenhum, milagre, e, o, povo, declarou, dizendo, um, grande, profeta, se, levantou, entre, nós, e, Deus, visitou, o, seu, povo, lá, quando, é, o, anjo, se, revela, a, José, falando, sobre, a, revelação, de, Jesus Cristo, que ele, iria ser, o, salvador, ele, diz, que ele, será, ele, será, chamado, o, Emmanuel, o, Emmanuel, significa, o, Deus, conosco, quem, acredita, que, Deus, está, conosco, diga, glória, a, Deus, versículo, de, número, 18, e, João, vendo, toda, aquela, notícia, e, os, discípulos, de, João, vendo, tudo, aquilo, foram, e, anunciaram-lhe, todas, essas, coisas, versículo, 19, e, João, chamando, dois, dos, seus, discípulos, enviou-os, a Jesus, dizendo, és tu, aquele, que havia de vir, ou, esperaremos, outro, e, quando, aqueles, homens, chegaram, junto, dele, disseram, os discípulos, de João, João, João Batista, enviou-nos, a perguntar-te, és tu, aquele, que havia de vir, ou, esperamos, outro, aí, olha, olha, que coisa linda, e, na mesma hora, curou, muitos, de enfermos, e males, e espírito, maus, e, deu vista, a muitos, cegos, aí, o versículo, de número 22, olha, que coisa linda, e, respondendo, Jesus, e, respondendo, então, Jesus, como se fosse, assim, ei, discípulos de João, leva, aí, o relatório, para ele, para ver, se é outro, que, adivin, ou se, é eu mesmo, que, que cheguei, e, anunciai, a João, o que, tendes visto, e ouvido, olha, que coisa linda, os cegos, vêm, os coxos, andam, os leprosos, são, purificados, os surdos, ouvem, os mortos, ressuscitam, e, aos pobres, são, anunciado, o evangelho, você pode, levantar a mão, e, adorar, esse Deus, e, diz a história, que, muitos mortos, daquela época, que, foram, ressuscitados, dias, depois, que Jesus morreu, foram, vistos, muitos, dias, naquela, região, queridos, e, queridas, este, é o Deus, a qual, eu, e, você, serve, saia daqui, nesta noite, crendo, e, acreditando, que o mesmo, Jesus, que parou, que estava, na agenda, e, ressuscitou, o filho, da viúva, de Naim, ele, é aquele, que está, no controle, da sua vida, ele, é aquele, que está, no domínio, do seu viver, acredite, porque, ele, é o mesmo, ele, está, bem, presente, no nosso, meio, ah, se, tu, visse, os livramentos, ocultos, que o Senhor, ele, tem, te, dado, ah, se, você, visse, as benécias, de Deus, que ele, derrama, na sua vida, espiritualmente, às vezes, não é necessário, receber, uma vitória, de um carro, novo, para dar glória, a Deus, muitas vezes, não é, necessário, receber, um apartamento, para dar glória, a Deus, só, está vivo, adorando, a ele, o coração, batendo, é motivo, de dar glória, para ele, quem aqui, tem muita glória, para ele, levante a mão, e adore, por favor, mais uma vez, eu vou encerrar, é que eu gosto muito, de interagir, para ficar dinâmico, olha de novo, para quem está do outro lado, e diga assim, Deus, continua, o mesmo, diga de novo, Deus, continua, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, aleluia, vou encerrar, ele, tem o controle, da situação, meu irmão, vou encerrar, os pés, do meu irmão, era assim, assim mesmo, assim, e levou, para o ortopedista, para ver, e marcou a volta, e disse, que meu irmão, tinha que usar, aquelas botas, ortopédicas, e meu pai, ele é maestro, de coral, e no ensaio, do coral, eu não me esqueço, disso, Deus, ainda, é o mesmo, e ele, opera milagres, e meu pai, disse, olha, eu vou levar, o meu filho, para, o médico, mas, antes disso, a gente, vai orar, o nome do meu irmão, Valdemir, os pés dele, era assim, andava assim, mas, eu creio, na oração, um simples, alguém, pode dizer assim, vamos, vamos dizer assim, um simples, ensaio, de coral, coral, mas, Deus, continua, o mesmo, aleluia, 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 coloca, a situação, diante dele, quando, levantou, isso, também, é para quem, crê, meu pai, começou a orar, com coral, orando, 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 quando, terminou, a oração, isso, é para quem, crê, os pés, do meu irmão, estava assim, para frente, quem, pode, dar, glória a Deus, mais forte, aleluia, eu não, sei, qual é, a tua situação, se, ele, ressuscita, mortos, cura, leprosos, penetra, no sangue, de um maitético, e o, e o exame, dá positivo, e quando, faz de novo, dá negativo, ele, o que é, que ele, não pode fazer, como aquilo, que tu estás, apresentando a ele, ele ainda, é o mesmo, ele é o mesmo, tu crê, você crê, que ele, é o mesmo, ele, não muda, não precisou, de cirurgia, nem bota, ortopédica, voltou, para o lugar, aleluia, oh glória, oh igreja, eu sinto, Deus, tão puro, tão lindo, aqui neste lugar, às vezes, muitas vezes, é a nossa fé, oh meu Deus, ele, ele vai aonde, você não pode ir, às vezes, ele tira, as nossas, estruturas, para, para ninguém, poder dizer assim, ah ali, está vendo ali, agradecendo, mas eu deixei, a minha ajudinha, também, pronto, ele tira, toda a sua estrutura, e condições, de amizade, de ajuda, para ele, deixar as digitais, dele, no milagre, para ninguém dizer, assim, foi eu que dei, uma ajudinha, mas é para dizer assim, foi Deus, foi Deus, a glória dele, a honra dele, aleluia, que Deus grande, ela barachou, é becã, banagácio, ergue a mão, e a sobra, ele ainda, é o mesmo crente, ergue a cabeça, sai, daqui com fé, animado, o que é que você prega, você não diz, lá na frente do grupo, que ele é grande, que ele pode, que ele faz, tu não diz, lá na tua firma, que ele é, que ele opera, que ele salva, crê, ele vai mudar, a situação, de um jeito, tão extraordinário, que tu vai ficar, tão surpreso, e surpresa, e o nome dele, vai continuar, sendo glorificado, através, da sua, vida, você pode, levantar a mão, e dar, um glória, bem forte, para Jesus, por favor, encerrei agora, agora tu pega, é para interagir, não se incomode comigo, pega na mão, de quem está do teu lado, pega na mão, vai, e diz assim, só para lembrar, diga de novo, só para lembrar, Deus, continua, sendo Deus, nós somos, nós somos, a AEMPAZ, braço forte, das ações sociais, da IEADALP, que desenvolve, este grande projeto, com transparência, e responsabilidade, incentivando, o combate, a pobreza, de maneira, a preservar, a dignidade, das pessoas, com competência, ética, empatia, e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães, e bebês, nas áreas socioemocional, cognitiva, física, e espiritual, nosso compromisso, é fazer o bem, em nossos cinco núcleos, nas cidades de, Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende, e Jurema, as crianças, recebem, suporte escolar, realizam exames médicos, participam, de oficinas de grafitagem, filtro, e biscuit, e praticam esportes, como o futebol, e o judô, além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas, para as famílias, assistidas pelo projeto, e mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas, constantemente, por uma psicóloga, nós, ajudamos pessoas, e fazemos questão disso, porque é isso, que nos define, nós somos, a A em Paz, nós somos, a IE Adalp, a IE Adalp, a IE Adalp, a IE Adalp,